As coisas realmente, os anos, estão um bocadinho caras, quer por parte de brinquedos, alimentação, estão um bocadinho caras, mas é Natal, tem que ser, tem que fazer, nem ser pouco, nem sei que é igual a todo ano, mas tem que ser feito. Os produtos estão muito caros, os anos, o que o Alguém deve ser, sobretudo o bacalhão, o bacalhão é o que eu não vou comprar, o bacalhão, ele gosta de R$ 2.965, os anos, muito inteligente, sobretudo o bacalhão, muito inteligente, sem o bacalhão comer o bacalhão. Está mais barato o bacalhão, está mais barato, os anos são super caros mesmo. Um quilo de bacalhão é que eu tinha um caso da família a comer, eu vou comprar 12 quilos de bacalhão, 5 conto de Itália, quase 6 conto, é catarina, catarina é da própria, são muito caros mesmo. A mim, se eu comer, eu não entendo, eu vou comprar naquele preço, ninguém não compra. O preço de produtos está um bocadinho elevado, e dado as circunstâncias, crise e tal, mas até hoje a cidade, pelo menos, eu vou comprar um prendinho para que passe aquele Natal em branco. Mas o custo está bastante elevado, subida de preço não está generalizado, tanto na alimentos, como outros, e bens que não estão mesmo, está tudo elevado, e não sabe até que ponto que não está podendo bem sustentar aquela situação, e para morrer, o preço está mais alto do que aquilo que não está ganhando. Então, infelizmente, é para bater a chapa, para tentar que exagera, para oi a cicatá, e fica nas situações difíceis depois daquela época festiva ali.